Goiânia Passou a unha no meu braço, me puxa pelo Jeito de menina mimada, quer uma frescura pra sair de casa E ela tem corte adolescente, conversa de mulher que nunca foi carente Já sabe, vou perder o controle quando estiver aí na sua frente Eu te falei que detendia de você que ia fazer de tudo Arrocha ele, te prometi E depois, se o amor acontecer, pode tornar um vício a rocha da prazer Porque depende de mim Depende de mim e de você Depende de mim e de você E de você A danada passou a unha no meu braço, me puxa pelo Jeito de menina mimada, quer uma frescura pra sair de casa E ela tem corte adolescente, conversa de mulher que nunca foi carente E já é uma vez perder o controle Tá cheio de gatinho aqui na minha frente Eu te falei que detendia de você que ia fazer de tudo Para ir te ver Arrocha ele, te prometi E depois, se o arrocha acontecer, pode tornar um vício mais vai dar prazer E depois, se o arrocha acontecer, pode tornar um vício mais vai dar prazer Passou a unha no meu braço Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai Quando ela bebe só uma cerveja ainda ela consegue Obrigado.